Alguns dos animes mais aguardados do ano estarão finalmente sendo lançados agora nesse mês de julho. Faltam pouquíssimos dias para o retorno e o lançamento dos melhores animes da atualidade. As datas do lançamento já foram confirmadas. Fica comigo nesse vídeo porque você vai ficar por dentro de tudo. E bem galera, os lançamentos do segundo semestre do ano finalmente foram anunciados. Animes como o Jujutsu Kaisen, que estavam há muito tempo sem novos episódios, estarão retornando nesse mês de julho. E também terão muitas outras novidades que estarão chegando. Inclusive, foi anunciado até mesmo o remake de um anime muito conhecido. E pra quem não sabe, remake é quando recria um anime do zero. Melhorando a sua animação e a sua dublagem. Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o anime que estará tendo esse remake. Porém, mais surpreendente do que todos esses novos lançamentos é o seu like. Já explode o botão do like logo de início. Você ajuda muito esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre se manter por dentro das maiores novidades do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Desde já, eu agradeço pelo seu apoio. E agora, vamos para os melhores lançamentos de julho. E a primeira bomba desse vídeo é o lançamento da tão esperada parte 2 da segunda temporada de Shumetsu no Valkyrie. Ou como muitos preferem chamar, Record of Ragnarok. E pra quem ainda não conhece, esse anime retrata um mundo aonde os maiores nomes da humanidade precisam lutar contra os deuses para poderem mostrar que a raça humana é digna de existir. Então, alguns humanos são colocados dentro de uma arena para lutar mano a mano contra alguns dos deuses presentes no anime. De longe, o que mais faz esse anime ser interessante são as suas lutas. Elas são extremamente frenéticas e empolgantes. Atualmente, tendo duas temporadas, o anime possui 22 episódios. E no dia 12 de julho, a segunda parte da segunda temporada estará sendo lançada. E os episódios que estarão sendo lançados serão protagonizados pela luta do Buda. E dando continuidade aos lançamentos da segunda temporada de Baki, o campeão, também estará chegando. E pra quem gosta de animes de luta, Baki é sem dúvida uma das melhores opções. Esse anime conta a história do Baki Hama. Ele é filho do homem que é considerado o mais forte do mundo. E decidido a ter o título do pai, o Baki é determinado a treinar e se dedicar ao máximo para conquistar essa posição. Esse anime é composto por uma ótima animação. E as suas lutas também possuem uma ótima movimentação. Sendo algo que realmente dá gosto de assistir. A segunda temporada desse anime estará sendo lançado no dia 26 de julho na Netflix. E outro anime que muitos estavam empolgados com o retorno é a segunda parte da temporada final de Bleach. O retorno de Bleach foi sem dúvidas um enorme sucesso. O anime simplesmente reviveu a das cinzas após a chegada da sua nova animação, que realmente deu um novo visual pro anime. E claro, além da animação atual ser um espetáculo, a história também continua sendo muito bem feita. A temporada final de Bleach está dividida em quatro partes. Ou seja, considerando que apenas agora estará sendo lançada a segunda parte, o anime ainda vai demorar um pouco pra acabar. E bem, essa segunda parte de Bleach estará sendo lançada no dia 8 de julho no Star Plus. E mais um anime que estará de volta é Mazamune Khan no Revenge. E após cinco anos de espera, Mazamune Khan terá sua segunda temporada sendo lançada. E pra quem não sabe, esse anime conta a história de um gordinho que era muito zoado, que decidiu mudar de vida. Aí ele começou a ralar, treinar, se esforçar bastante, e acabou se tornando alguém visualmente bonito e com o shape muito bem definido. E após ter conseguido conquistar um corpo bonito, esse garoto decidiu se vingar da menina que o rejeitou quando ele era gordinho. E bem, a segunda temporada desse anime estará sendo lançada no dia 3 de julho. Ou seja, falta apenas uma semana para a chegada destes novos episódios. E outro incrível lançamento de julho é o remake de Samurai X. E essa é com certeza uma das maiores bombas desse mês. Samurai X é um anime relativamente conhecido. Ele não chega a ser tão famoso como os principais animes da atualidade, porém, ele é bem acima da média. E pra quem não sabe, esse anime conta a história de um ex-assassino que após o fim de uma guerra, decidiu proteger os necessitados sem matar ninguém. Tendo a promessa que nunca mais iria matar uma pessoa. E se você for procurar por esse anime, você vai achar ele com uma animação bem mediana. Porém, os produtores resolveram recriar esse anime do zero. Utilizando a animação bem mais avançada e atual. E a data para esse lançamento é o dia 6 de julho. E outro anime que estará tendo continuação é a segunda temporada de Mononogatari. E esse é mais um anime que não é tão conhecido. Porém, ainda assim é muito bem feito. E esse anime conta a história de um garoto exorcista que luta contra organizações, criaturas, outros exorcistas, etc. E tudo isso enquanto ele tenta proteger uma certa garota. E curiosamente, durante a história, dá a entender que ele cita algum sentimento por ela. E outro aspecto curioso desse anime é que esse garoto parece muito com o Eren de Shigeki no Kyojin. Isso pode ter sido algo proposital para chamar a atenção dos leitores. Sendo uma ótima estratégia de marketing para atrair mais fãs para a obra. E bem, a segunda temporada desse anime estará sendo lançada no dia 3 de julho na Crunchyroll. E agora chegou a vez do anime mais esperado do ano. O retorno de Jujutsu Kaisen está oficialmente confirmado. Depois de quase 3 anos de espera, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen será lançada. Esse que foi simplesmente um dos animes que mais bombaram nos últimos anos com apenas uma temporada lançada. Agora sim, terá o seu hype aumentado ainda mais. Essa nova temporada estará mostrando um pouco mais do passado do Satoru Gojo. Mostrando a época que ele ainda era um aluno. E muito provavelmente, também estará sendo adaptado o tão esperado arco de Shibuya. O estúdio que fez a primeira temporada desse anime ainda é o mesmo que fará a segunda. Então podemos esperar por uma excelente qualidade de animação. Podendo ser ainda bem mais superior do que a animação da primeira temporada. E bem, a dada do lançamento dessa segunda temporada é o dia 6 de julho. Ou seja, faltam apenas duas semanas para o grande retorno de Jujutsu Kaisen. E agora eu quero saber de você o que você achou dos lançamentos que estarão chegando no mês de julho. Faltou algum lançamento aparecer aqui no vídeo? Qual foi o seu lançamento favorito? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para deixar esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois sempre que eu postar vídeo novo, você será notificado. E não mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!